Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, Classroom Tecnologia Inteligente. Eu sou Odessio Pereira, instrutor de informática. Então, nesse vídeo eu vou mostrar como fazer transferência de arquivos via Bluetooth. Do seu celular para o seu computador e do seu computador para o celular. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, me convide a se inscrever no meu canal e ligar no sininho para receber novidades em tecnologia. Então vamos nesta, que esse vídeo está muito bom. Como fazer transferências de arquivos do seu celular para o computador e vice-versa via Bluetooth. Você sabe que pode fazer transferência do seu celular para o seu computador e arquivos através do Bluetooth, ou seja, sem fio. Então, muitas vezes, você está no local e não tem o cabo do seu celular para conectar no computador, você pode fazer a transferência desses arquivos através do Bluetooth. Então, para isso, temos que fazer algumas configurações. A primeira é ativar o Bluetooth do seu celular e do seu computador. Então, aqui eu tenho o meu celular. Você tem que ativar o Bluetooth. Aqui está o Bluetooth, assim ele está desativado e assim ele está ativado. Então, ativamos o Bluetooth do celular. Agora, vamos ativar o Bluetooth do computador. Para isso, vamos aqui no botão iniciar do computador, botão configurações, vamos aqui, dispositivos de Bluetooth e vejam se esse botão está ativado. Tem que estar às ruas, ativado. Se esse botão não aparece para você, é porque o seu dispositivo ou ele não possui a tecnologia Bluetooth, ou então você tem que instalar o drive do Bluetooth do seu computador ou do seu notebook. Para isso, você tem que ir na internet, baixar o drive, instalar o drive e ele vai aparecer esse botão. O meu computador não tinha esse botão. Então, eu tive que ir na internet, baixar o drive, instalar o drive do Bluetooth. Quando eu instalei o drive, depois, então, apareceu esse botão de ativar e desativar o Bluetooth. Muito bem. Então, já ativamos o Bluetooth do celular do computador. Agora, nós temos que colocar ícone do Bluetooth aqui na área de notificação. Esse ícone tem que estar aqui. Por quê? Porque para você transferir, para você receber ou transferir arquivos, você tem que vir aqui na área de notificações, clicar com o botão direito e receber ou enviar arquivos. Você não tem esse ícone aqui na área de notificações? Siga esses passos. Vamos ir aqui novamente no botão iniciar, configurações, Bluetooth, dispositivos. E aqui nós temos do lado direito mais opções de Bluetooth. Vamos clicar nesse botão. Então, você tem que ativar esse botão aqui, mostrar o ícone do Bluetooth na área de notificações. Veja que o meu está ativado. O teu, se não estiver aparecendo aqui na área de notificações, é porque ele está desativado. Olha só, eu desativei, em OK, agora não está mais o ícone do Bluetooth. Então, eu vou ter que vir aqui, mais opções de Bluetooth, ativar esse botão. OK? Muito bem, aqui já está o meu botão do Bluetooth. Outra coisa que nós temos que configurar, não é configurar, mas você tem que saber qual é o nome do seu computador e o nome do seu celular. Então, vamos ver qual é o nome do meu computador. Vamos novamente aqui, no botão iniciar, configurações, agora vamos em sistema. E aqui do lado esquerdo, você procura pelo botão sobre, esse último botão aqui. Clica sobre esse botão, e aqui está o nome do dispositivo. No caso, o meu é desktop B9SG56H. Então, o meu é esse aqui, né? Desktop B9. Então, já sei o nome do computador. Agora, vamos descobrir o nome do seu celular. Vamos lá. Clicamos em configurações, e você vai procurar sobre o dispositivo, sobre o telefone. Clicamos nesse botão, e aqui está o nome do dispositivo, Moto G7. Então, o nome do meu celular é Moto G7, e o nome do meu computador, desktop B9. Muito bem. Vamos fechar aqui. Então, agora vamos começar a fazer transferência de arquivos do celular para o Bluetooth. Muito bem. Então, vamos começar no computador. Vamos no botão iniciar, configurações, dispositivo, Bluetooth. Então, já com o nosso Bluetooth ativado, vamos clicar em Bluetooth e outros dispositivos. Abriu essa janela. Vou clicar em Bluetooth. Essa aqui é a janela do meu computador. Agora, vou abrir o celular. E também vou vir aqui. Configurações, dispositivos conectados, Bluetooth. Então, só lembrando, já ativei o Bluetooth no computador, no celular. Já sei o nome do meu celular e do meu computador. E também coloquei aqui a área de notificações, o ícone do Bluetooth. Agora, aqui no celular, vou clicar em parear de novo dispositivo. Aqui o meu celular já detectou o meu computador, o Desktop B9. Vou clicar sobre ele. Vamos aguardar um pouquinho. Veja que aqui no computador apareceu essa mensagem e no celular essa mensagem. Aqui está o número do PIN, que tem que ser igual. celular também. Depois tem o mesmo número. No computador, vou clicar SIM. E no celular, parear. Agora eles estão pareando. Conexão bem sucedida. Esse ícone vai vir para baixo aqui. O ícone vai vir para baixo. Vem para baixo. Agora sim, eles estão pareados. Ou seja, agora eu já posso trocar arquivos do celular para o computador e do computador para o celular. Aqui no computador, eu posso clicar em fechar. Aqui vem uma mensagem que o Moto G está configurado. Está pronto para ser usado. Muito bem. posso fechar. Agora, vamos fazer uma transferência de arquivo do celular para o computador. Aqui eu posso fechar. Vou abrir aqui a minha galeria fotos. Vou abrir a biblioteca. Então, por exemplo, vou clicar aqui em apertura. vou pegar WhatsApp imagens. Imagens do WhatsApp. Vou pegar apenas uma imagem. Vou selecionar a imagem. Veja, quando é uma imagem, aqui tem o botão compartilhar. Vou clicar nesse botão compartilhar. Aqui embaixo eu tenho o botão Bluetooth. Vou clicar nesse botão. ele já identificou o meu computador. Mas, agora eu tenho que vir aqui no computador, aqui embaixo, mostrar ítomos ocultos. Aqui nós temos o ícone do Bluetooth. Vou clicar com o botão direito e o computador vai receber aqui. O computador vai receber. Então, vou clicar nesse botão. Receber aqui. abriu essa janela aqui do arquinho. Agora, eu posso clicar no celular. Posso clicar nesse botão para enviar o arquivo para o computador. Cliquei nesse botão. Está enviando. Já só está recebendo. Pronto. Já recebeu. Para onde que foi? Para mim, está aqui música, né? Tinha colocado, mas eu posso clicar em procurar, mudar, colocar. Vou mandar para imagens, por exemplo. Olha só. Mudou aqui para pasta imagem. Vou clicar em concluir. Vamos lá na pasta imagem do meu computador. Está aqui, olha. vamos voltar aqui. Eu quero enviar mais do que uma imagem. Então, eu vou selecionar mais do que uma imagem. Uma, duas, três, quatro, cinco imagens. Selecionei aqui cinco imagens. agora o meu botão compartilhar está aqui em cima. Vou clicar no botão compartilhar do celular. Novamente, vou vir aqui embaixo. Bluetooth. E, novamente, vamos lá embaixo. Clicamos nesse botão mostrar ícones ocultos do botão Bluetooth com o botão direito receber artigos. De novo, ele abriu essa janela. Vou clicar no nome do meu computador aqui no celular. Ele vai começar a enviar os artigos para o meu computador. Está enviando. Veja que é rápido, né? O Bluetooth, ele é mais lento com vídeos. Vídeos, realmente, ele é bem lento. Mas imagens, ele é muito rápido. Olha, está mandando as imagens. Imagens, né? Mais um pouco. Guardar. terminar. E aparece uma mensagem aqui. Acho que falta só mais uma. Aqui do lado aparece a quantidade, né? Está aqui, apareceu. Está aqui, imagens. Vou trocar, não quero que vai na pasta imagem. Vou botar na pasta música. Está em OK. E aqui, o botão concluir. vou abrir a pasta música. Meu computador. Aqui, imagens, piadas, bem rápido. Tudo bem. Voltamos aqui. Vou tentar uma vídeo aqui. Vídeo. Vídeo já demora um pouquinho mais. Vou selecionar aqui um vídeo. vou clicar no botão Compartilhar. Bluetooth, é o mesmo processo, né? Só que no vídeo eu tenho que clicar aqui nesse botão, ó. Tamanho real. Abriu essa janela. Novamente, vou lá embaixo na área de notificações. Clico com o botão direito no ícone Bluetooth e receber arquivos. vou clicar aqui no ícone do meu computador, no celular. E ele já está recebendo. Então, note que o vídeo é mais demorado um pouco. Ok? próximo dia 11. Anote aí. Vou voltar. Note que eu posso continuar enviando outros arquivos, outros vídeos, que ele continua enviando. Ok? Vamos ver aqui, ó. Vou selecionar novamente aqui as imagens. Então, vou selecionar arquivos. Claro. Passo. Uma, duas, três. Note que aqui em cima ele me mostra a quantidade de arquivos que eu selecionei. Partilhar. E aqui ele está enviando. Bluetooth. Vou lá embaixo novamente. Ícone, receber arquivo. Sof. Fico aqui. E vai começar a enviar. Vou aguardar. Aqui ele diz assim, né? Aguardando conexão. Ou seja, quando terminar de enviar esse arquivo, começa esse outro também. Eu vou fazer o seguinte. Vou cancelar esse aqui. Demora, né? Vídeo demora um pouco, tá, pessoal? E aqui já começou a fazer o download. Já terminou. Viu como é rápido? Bluetooth e imagem é bem rápido. Já vídeo demora um pouquinho mais. Vou clicar em concluir. Ele vai lá na pasta música. Concluir. Aqui, ó. Ok. Muito bem. Também eu posso gravar. Fechar aqui, ó. Vou abrir a minha câmera. Vou gravar aqui. Gravando. Um, dois, três. Gravando. Vídeo de transferência de arquivos via Bluetooth. Tudo bem? Vou fechar. Então, vamos lá. Fotos. Vou tirar aqui. Microteca. Câmera. Aqui, ó. Acabei de gravar agora. Eu vou clicar em compartilhar. Bluetooth. Tamanho real. Vou novamente aqui embaixo. Botão direito. Receber ativo. Vou clicar nesse botão. Ele já vai começar a enviar o vídeo que eu acabei de gravar. transferência de arquivos. Ok. E eu posso fechar aqui. Continuar fazendo outras coisas no computador, no celular. E ele vai, enquanto houver a conexão Bluetooth entre o celular e o computador, ele vai ficar recebendo. Muito bem. agora eu quero mostrar para vocês como enviar arquivos do computador para o celular. Então, vou cancelar aqui. Agora, eu vou enviar o arquivo do computador para o celular. Então, vamos lá. Vamos aqui embaixo na área de notificações. Clicar com o botão direito ou no livro do Bluetooth. Agora, eu vou clicar no botão enviar. Não é mais receber. É enviar. Ou seja, eu vou enviar arquivos do computador para o celular. Abriu essa janela, eu vou escolher o dispositivo. Aqui eu tenho meu microfone, JBL, tem uma TV, eu quero o meu Moto G. Ok. Aqui. Aquilo que eu quero enviar. Clico em avançar. Abriu essa janela procurar. eu vou procurar o arquivo que eu quero enviar. Vamos lá em música. Vou selecionar esse arquivo aqui. Vou clicar em abrir. Ele já selecionou o arquivo e agora no botão avançar. Aqui no celular, ele vai pedir se eu aceito. Vou clicar em aceitar. Em aceitar. E aonde foi esse arquivo? Vou mostrar para vocês aqui. Esse arquivo, ele vai para a sua galeria. Aqui das fotos, né? Você pode ir aqui na biblioteca, na pasta Bluetooth. se você nunca enviou um arquivo para o Bluetooth, do computador para o celular, quando você envia um arquivo do computador para o celular, automaticamente ele cria uma pasta Bluetooth. Então, aqui está a pasta Bluetooth. Aqui está o arquivo que eu enviei. Ok? Novamente. Vamos lá. Vou clicar aqui em concluir. Vamos enviar mais um arquivo. botão direito, no ícone, enviar arquivo. Vou escolher o dispositivo, avançar, vou procurar, vou selecionar dois arquivos. Ou três arquivos. Selecionei três arquivos, abri. agora vou clicar no botão avançar. Aqui no celular eu vou ter que clicar em aceitar. Aceitar. Está enviando para mim aqui. Já enviou um. Enviando aqui do computador para o celular. Já enviou. Não lembro quais eram os arquivos. Não, dois três. Acho que é esses três aqui, né? Enviou os arquivos. Então é isso aí, pessoal. Muito fácil enviar arquivos via Bluetooth. Concluindo. Bom, então você terminou de fazer as transferências dos arquivos. Agora vamos terminar, então, vamos fechar o Bluetooth. Pode fechar aqui com pasta. No celular, você vem aqui em configurações dispositivos conectados Bluetooth. Aqui está o meu computador. Aqui do lado tem uma engrenagem. Vou clicar nessa engrenagem. E o botão esquecer. E novamente esquecer dispositivo. Tudo bem. E no computador também. Vou vir aqui. Tá? Configurações. Dispositivo de Bluetooth. E aqui está o meu Moto G. Clico nesse ícone e remover dispositivo. Feito essa mensagem. Eu clico sim. E pronto. Removeu o dispositivo. E agora não há mais possibilidade de trocar arquivo em termos. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Como fazer transferência de arquivos do celular para o computador e do computador para o celular. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima.